Chegou minha caixinha da Natura, tá gente? E agora eu vou filmar pra vocês o que veio dentro. Eu vou dar uma pausa pra mim poder abrir e daqui a pouco eu tô voltando pra mostrar a vocês o que veio esse mês. Esse mês, gente, eu pedi pouca coisa, tá? E vamos ver o que veio, né? Eu tô com a faca aqui e vou abrir agora. Vamos ver. Então vamos lá, gente? Vamos nessa. Aqui veio uma caixa de presente, tá? Ele é do kit Ilia. Começou ele, gente, aqui, ó. Eu não posso chegar a caixa, ó. Fico cheio de teledespreitadores, ó. É só chegar a caixa. Mamãe vai botar aqui e você veio aqui. Então, gente, essa aqui é a caixa de presente do kit da colônia Ilia. Esse aqui. Vou. Tá? Então, o kit veio ele, tá? O Ilia, da minha amiga que me pediu, tá? É cliente, então já sabe. Não irei abrir. E é isso, gente. Eu pedi dois oros, tá? Oros. Eu vou pedir um pro meu esposo, tá? E um eu pedi pra estoque. Ele tava com preço... Não, peraí. Cadê o outro? Ah, aqui. Ele tava com preço... É também? É, é. Ele tava com preço bom, tá? Então eu pedi dois. Um pro meu esposo e um pra estoque. Deixa fechado, Iago. E aqui é de cliente. Pedi um caiaque. De cliente. E, gente, eu pedi num empório... Num empório eu pedi esse facas, tá? Ele é... Colôniazinha, é, facas. Ele vem assim, ó. Ah, meu Deus. Aqui, gente, ó. Ele vem assim, tá? Então, bem cheiroso e eu vou dar de presente. Ele pedi, ele foi num empório. Tava com preço bom. Depois cheira, Iago. Ai, meu Deus. Tava com preço bom. Pedi também, gente, esse refil urbano que também tava num empório, tá? E tava com preço excelente. Pedi esse outro refil humor, tá? Tava com preço excelente. E aí, gente, eu pedi... É... Um sou cacheado shampoo. Então, veio dois cachos cacheados shampoo. Cachos modelados. São três, tá? E aqui eu pedi caixos modelados condicionador. E aí, eu pedi um, dois e... Três! Três. Essa aqui é a máscara ex-plex. Pedi uma. E o caixos modelados condicionador. Então, eu pedi três condicionador. Cachos modelados e três shampoos. Ah, e aqui é um sabonete. Ah, tem esse aqui também. O Iago tirou. É liso, longa duração. Condicionador. Tá? É de cliente também. O liso, longa duração. O shampoo. Também é de cliente. E esse aqui é o caiaque. Tá? E já tava abertinho. E é um... Um ronlon. Ronlon caiaque. Tá bom, gente? E foi isso, gente. Meu pedido foi pouca coisa esse mês. Tá? E pedi um gel pós-barro. Abriu. Olha só, gente. Acabou de abrir o negócio do cliente. Olha só. Iago, você quer apanhar? Não abre nada. E aí, esse urbano aqui. É esse sabonete aqui, gente. Sabonete orquídeo. Vem cinco sabonetes. Vai ver nada. Joado. E aqui tem um... Não abre água. Esse aqui tava no impório. Gente, o preço dele estava excelente. Eu comprei, tá? Gel pós-barro. Eu comprei pro meu esposo pra dar ele de presente. E é isso, gente. Aqui veio a revista nova do ciclo 1. Aqui, ó. Ciclo 1 de 2017. Tá bom? E aqui tem o encontro Natura do ciclo 18, o convite. E esse aqui é a consultoria. Tá bom, gente? Então foi isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. E esse foi meus pedidos. Falei aí, filho. Vamos tirar aqui, ó. Esse foi meus pedidos desse mês. Desse ciclo. Que foi o ciclo 17. E é isso, tá? Beijinho. Até o próximo vídeo. É. Ai, que Deus abençoe vocês. Nessa tarde maravilhosa. Posso estar dentro do lado de vocês. Abençoando cada um. Vamos orar a Deus pro próximo ciclo, né? Eu aumentar minhas vendas aí. Porque, gente, eu vendi bastante kit de Natal. Então, ficou um pouco, né? Puxado pra vender agora, né? Porque meus clientes são sempre certinhos. Então é isso. Gente, esse li é maravilhoso. Tá? Ó, beijinho. Então, beijinho. Tchau pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau.